Com uma campanha de muitas vitórias nas pistas do Nordeste, Aragón Apollo será ofertado, filho de Life Dash VM e Jet Hick VM. Garanhão fez uma passagem vitoriosa na cela do vaqueiro Walter Xavier, com uma das melhores disputas em 2017, com o eterno Jet Free. Disputa que será lembrado por todos. Esse Garanhão estará à venda no próximo leilão. Garanhão, nascido em 12 de 11 de 2008, ele é o cavalo do século, um verdadeiro campeão, uma trajetória marcada por grandes disputas, superações, conquistas, raça e muita explosão nas faixas. Ele chegou até aqui sem nunca lhe faltar força e a coragem. Você acompanhou de perto todas as fases desse jogo. Chegou a hora de tomar a posição e dar sequência na carreira dele. O JGC Ranch publicou uma nota no seu Instagram com a seguinte mensagem. Um dos mais reconhecidos produtores da raça quarto de milha, o Aragón Apollo, estará à venda no segundo leilão JGC Ranch. O arremate acontece no Parque Santa Fé, em Bezerros, no Pernambuco, no dia 8 a 9 de fevereiro de 2020. Então, o leilão acontecerá de hoje e finalizará amanhã. O cavalo será arrematado em 100% de suas cotas. Um dos maiores cavalos de todos os tempos irá subir o palco do segundo leilão JGC Ranch, Aragón Apollo. A oportunidade de ser o proprietário do maior patrimônio genético do cavalo de vaquejada da atualidade. Um fenômeno que, com uma constância espetacular, conquistou o Brasil com suas belas apresentações e muitos prêmios conquistados. Não só ele, mas também uma das melhores éguas de direita dos últimos tempos, ao lado do melhor cavalo de direita dos últimos tempos, estarão à venda em um único leilão. Aragón Apollo e Bahamas Apollo. Você jamais irá ver um acontecimento assim, uma oportunidade rara que irá mexer com o mercado do cavalo quarto de milha. Não perca essa chance, o Aragón poderá ser seu. Essa foi a mensagem publicada pelo Aras. Então, quem queria essas duas máquinas em seu plantel? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Obrigado.